E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSuloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, esse todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSuloHD, então é isso rapaziadinha, bora lá reagir as batalhas, vai se inscrevendo, deixa no like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, só bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Cê vai perder pra mim? Essa é a canção Porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai? Vai deixar? Vem assim, vem assim, vem Fico com a cara de bravão Memo, porque eu sou bravão Memo, cuzão, toco seu coração Que ele é minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Sabe, faço, represento a minha cidade Faço como alguns antepassados Isso é a imagem É por isso que cê fala que eu tenho raivinha Tô na linha, por isso cê sabe que essa é a verdade Você é tão puro que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil Que você apoia isso faz tempo Trenos, você sabe que você é meu eterno freguês E cê só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu te explico as ideias Porque, sabe, que cê se fodeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o quê? Eu me sinto até no thriller já E rimando eu sou um serial Um seriado, eu sou um serial thriller Por isso é o assassino Não entende que eu mando no free E hoje no seriado eu vou cancelar a temporada desse MC Uouuuu Não, tá ligado, mano, que minha aqui é a dialeta Falou de temporada, adiciona mais um MEC Cê tá contra o Breno, sem porrada, é certa Uouuu Tá ligado, eu tô fazendo, o time é boa Eu nunca no pódio, mas você é a temporada Como se não dura mais de cinco episódios Não, 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 sinceramente, encaixo no pão A minha temporada, ela não é cancelada Porque a minha série se segue em vovão Abaixa o beat, parceiro Enquanto eu tô aqui no palco Abaixa o beat, porque meu talento e nível Segue lá no alto Uouuuu No alto aonde? Se assemelhe Como que seu nível tá no alto Se eu tive que ter centenas pra poder chegar nele Uouuuu Cê não vai entender nada Sabe que eu rimo e você dá a esmo Hum, igual na outra Eu chamo de otara porque cê é mesmo Uouuuu Otário Sinceramente você não é incrível Você tá achando que eu vou descer pra me comparar com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer pra você ver a data de toda o degraude Uouuuu Sem maldade, mas você é a mozé Só vai pra batalha de um versus a rude Responde que é um degraude você é Uouuuu Sem maldade, sua casa cai E devolve meus 40 contos O Habibis tá pagando em si, raparai Uouuuu Habibis me paga só um mês que vem Sinceramente, você é a má atiração, agora escuta bem Sinceramente parceiro, a rima é nada Eu só venho aqui de Uber, então por que pra chegar aqui eu tive que pular capraca? Uouuuu Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu um Uber para a próxima estação Uouuuu Aí cê pulou, desceu na próxima, pegou o Uber E eu vou te gastar mais do que o Uber Uouuuu Eu conheço muito bem o adversário Nero Breno, subo um Bep, que era o Neck, que li ali pra contrário O cara desse mano, eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei se o banco se meteu Mas eu entendi que a sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem pante, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia, eu me adaptei Sem maldade, mano, eu sou um andarilho Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor, você é o amor Sempre o amor, sempre espera isso de mim Uouuuu Tá ligado? Você é um baba ouve Quando eu comecei era amor Hoje eu sou amor Aqui uns 10 anos sou amor de novo Uouuu E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa E você ver a personificação Personificação Você é maldade e vai pro caladoço Não se engane, eu sou o Shinigami Eu porto mais fone no box Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno, os inteligentes Agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane que o Breno só é o Antiline Shinigami, sabe Shinigomes Breno se te mata no Detroit Shinigami Você não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém quando lança decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno e se acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada Atende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vendo MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Mas tudo não dá nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda O que que o Breno nos diz? Você tá ligado? Que sense perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Ah Você entendeu? Sem maldade, mano, não posso sofrer Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas, odeia geral Vem o Barreto rimando Oh, eu amo todo mundo É a porra do Corizia Você falou que era pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não quer essa porra É bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas quem fala Tem pau no seu cu A Norte não precisa de você É a porra do Corizia Tudo e nunca, uma surra pra cada um Começando pelo Ju Vem, 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 vem Divas em 3, 2, 1, divas Otário falar que eu sou Judas porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você quer Judas Iscariotes, eu sou São Judas Cintadeu Mas sua, minha, sou fritaleiro, tudo é questão de interpretação Se eu tivesse, não tiver, irmão, como eu ganhei, eu virei um cuzão O cara tá me inspirando, é malade Já só passou meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, só mandei de verdade Vamos com o da Norte, foi o ataque Eu ganhei e voltei, aqui na Norte eu mando Vamos com o dobarque É, ele manda tá no cu dobarque Se ele tivesse pra gente, ele era irmão Se você tá contra, você safado Então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganhei no Coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida Pra você, senhorite, que ganha mesmo a rima boa na rua Não, parceiro, já perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá eORE-O, que é isso? De maldade, eu sou cotidaneiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho para ele? Ah, no Rio de Janeiro Pra você, senhorite, vou dar uma missão Vamos com o dobarque Vamos com o dobarque Pode, 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 pode Vamos pra casa também na torcida Porque eu tenho lá voa de fé, eu não tenho torcida Eu tenho rima, a de quinheta, saber saber se morrer Como que eu tenho padrão no Rio de Janeiro, eu explico moroca Deixando o culo no time do Coliseu e chupando bola lá dos carioca Aê meu parceiro, para eu chegar lá, eu fico convocado pela minha caminhada Tem maldade esse cara aqui, parei ficar com a bolsa decorada A segunda já foi muito mais fraca, eu não chuprei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá, eu fico igual frutacóis, cheguei e mei muito bem Ele foi muito bem, só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelo cara, só que ele continua roubado Aí negara, chama outro jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai poder me lesionar, porque jogador bom desse jeito Meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Se ele é bom, você não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai Não reclama comigo O mais que pode falar, isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu, sinto que já vi essa cena Ou seja, eu falo, sinto que eu já vi essa cena Cato preto no Matrix, só falha no seu sistema Só que não, acho que você não percebeu E já que isso é Matrix, minha presença sou morreu Cê teve um déjà vu, não foi questão de forte Cê teve a sua visão morrendo de novo na noite De novo na noite Aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico Vi espírito, eu já vi minha morte Mas eu pratico aquele gabílio Por isso que eu tô mudando Cê tá ligado que cê tá fudido Minha Matrix é meu seu Eu sou meu, escorrido Mas eu estou escolhido pra morrer Por isso que agora nessa batalha cê vai te perder Já que é Matrix, então não pega nada Porque eu sigo desviando das suas falsas decoradas Eu queria desviar, eu queria desviar Mas sem tomar viatura, isso não acontecerá Sabe por que que ele tá fudido? Se o preto desviasse das balas Não tinha acontecido 80 quilos Aconteceu 80 quilos Calma aí, calma aí, calma aí Aê, 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 aê Mas em toda quebrada aconteceu 80 tiros Todo preto de gueto deu último suspiro Mas só que na batalha, aqui eu já não miro Eu devolvo no mic e eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros, prefiro falas Pois rimas e vidas não mandam outros corpos para a fala Por isso que ele é papo corto Posso morrer, se eu não for prova viva Eu serei um exemplo morto Eu serei um exemplo morto Porque eu remo muito, aqui é sem conforto Os jovens não tão mortos, você errou, otário Nós sofremos vida ao tamanho do santuário Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Você tá batendo o meu caco, você tá oito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 Caralho 3, 2, 1, viva Boca de 08, você tá oito Porque você é um MC que só tem biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09, você tá possuída, cadela Viva de 3, 2, 1, viva A cadela é você Mas você vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadeli e eu, a carrocinha de Guarulhos Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de Bill E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canino, a revolta do canino Revolta do canino Não puxa a vibe porque não teve, você viu Você é a revolta do canino E eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos caninos É o canino, minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso que eu faço Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma aqui, acabou sua vez O Breno nos faz, mato Você não sei, sabe Nego, você fez gays Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo É o momento desse silêncio E é por isso que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu tô aflite do tempo Estimador do futuro contra o umomento Mas calma aqui, eu já Rime, esse é o debate Esse otário até falou que é chocolate A cena de batalha é chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro É o tartaruga ninja É talabunga Não é barra de fermento ou chocolate Extrato o cacau do Umpa Lumpa Aqui na levada você é legal Sua fábrica caiu em 100 mil graus Você é cacau, eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário, eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho não tá vendendo E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante negro e acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae, sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zibrenner É grátis com era gritos Demorou, demorou Assim ó Ei Três, dois, um Eles querem comprar pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá tá A bala é de graça Mano, você não entende? Pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo, tio Não é o Rambo Não é bandana, não é improvisado Hoje você apanha pra um soldado Tão preparado E a cordeira é azulado Você quer o ticket de derrota? Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo, caralho Caralho de família Vem, vem Vem lá, gente Vem, vem, só eu Vem, vem, vem É desse jeito É a final E eu não vou rimar mal Pra gente maneir a fase final E pra vocês é o ponto final Você entendeu? Porque a gente te mata Com a finalização Tipo um golpe fatal Vocês são grandes Mas dá um mata-leão Entendeu? É desse jeito Não é mata-leão É só mata-fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que vocês vão matar prado Tá entendendo? E agora vocês pedem Isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalistas E os finalizados É, finalista e finalizado Mas vai dar um mata-leão Como eu disse Eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês acha que engana O leão pode ruir bem alto Mas agora segura a revolta da safana Sim, tipo um mata-bacilão Tá ligado? Você tá na minha mão Sim, tá ligado? É São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação O dia são mata-leão Eu sou tesouro Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fia Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lila Agora você entende Por que eu sou o MC? Seriedade, atitude É a chave, o leão Que se põe Não precisa rugir Nunca precisei rugir Preciso da ajuda de Deus Eu que sou o sanção Meu cabelo Eu mostrei o meu Sabe por que que eu gosto? Que minha rima agora toca o seu universo Porque sanção Me forçou do seu cabelo Eu tenho força nos versos Realmente o sanção deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu mato o prado Como sempre na finalização Já disse o prão que será finalizado Então manda ou mata-leão Mano, mata na sua casa Eu fui matar o prado e o leão Se ele tinha era o Mufasa E por isso que eu entrei no campo Joguei igual o Haaland Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan Batalhas ao vivo Não sonamos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas Só trocaram os predadores É Não cansa de apanhar nunca Apanha mais E vai com as vagabundas Por isso Cê não acompanha E cê não frisa As cores dos nossos corações Parecem o seu cinza Parece o seu cinza Um céu ranzinho Uma nuvem Mas o meu rap Tinha que tá lá No Museu do Lume E vocês sabem bem Por isso que não tem edema Você trocou sua cor Porque é o laranja do sistema Ele é laranja Ele é amarela na frente De qualquer MC Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Com as logardinhas Pra fazer isso todo dia Não tem problema Vai se inscrevendo Deixando o like A gente não se inscreve Só bora Eu vou expulsar na família Faz a pose Olha o flash Realmente faz a pose Olha o flash Eu te gravando Enquanto cá Enquanto eu te mato Em FPS Tá entendendo Qual que é a rima Por isso agora Minha rima Espere Eu te gravando Enquanto eu te mato Pois me chame de assassino Em série Eu sou assassino Em série Quer que eu mate Manda o Pix Eu sou um assassino De aluguel Eu te mato Ainda gravo Que é na Tech Pix Se você entende Minha rima Na verdade Hoje eu vou te bater Realmente eu sou um assassino E o assassino Que vai matar você Você pode me matar E é por isso que eu faço barulho E de tanta história Que eu já fiz E você me mata Tem só pra mim Guarulhos Essa aqui é a parada Tá entendendo Dividimos essa pele É porque você é assassino Em série Eu roubei suas cenas Assassino de séries Tá entendendo Eu assassino Seriados chatos E é por isso Nego Que eu sou chukro Mano Eu assino esse contrato Desse jeito Tá ligado Que esse aqui É meu pretérito Quando acaba o filme A tela fica preta Leia o nome No pós-crédito E mais em 3, 2, 1 Se mata no presente Rima tá em vista É remanescente Ou eu sou renascentista Você já tá ligado Que eu faço Tipo um Xbox Dei um box Essa foi conquista Só que agora você perde Você tá ligado Ou não compete Você tá pra trás Hoje eu mato Dois renascentistas Sem esfera Não renasce nunca mais Você quer bater Eu sou um Xbox Rima Mas não vou ter movimento É realmente Eu sou um Xbox Porque o movimento Eu trago aqui dentro Como um Kinect Então se desconect Do que eu faço nesse momento É como uma rima É, a minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi Oxigênio Se faltou Então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento De vento e de brisa E é por isso que ele traz Só que você é um controle Sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta Em vibe de família É Vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nós desenrola Tenho que ter dinheiro Pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso Que eu sou verdadeiro Pra mim Renascer Você tem que me matar primeiro Então eu vou matar Negua Guima exata Tipo uma cabagló Broto com 2G Igual Mcspain Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Você tá ligado Você é mais ou menos Como que você não vai reviver Esse 100 long que faz desjeitos Para o Breno Mas se eu morrer Qual é o problema Eu vou pra outro plano Eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu Faltou o oxigênio Morre se nossa Eu tô fricolando estudante Achando que veria o mutagênico Você não viu o mutagênio Você viu um gênio Que era idêntico Aquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico É por isso que já tá repleto Eu juntei tudo que vocês tinham E hoje eu me torno um gênio completo Você é um gênio completo Faz o seguinte mano Sabe que agora a Remy já é em brasa Já que você é um gênio Tenho pedido Paga as contas da minha casa Passadores por mim Faça o fim Já que você é um gênio Ganha o nacional por mim Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o cânio dos dois Se voltar o manguezal O seu QKR era o monstro Que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle Ok Por isso que eu quando eu pego o microfone Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que você tá apanhando Não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da bachada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Pekong Então você tá ligado mano É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando de gula Sem pão na mesa eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É da bachada Nível tão baixo Nossa é tão alta Essa rima clichê O que você chama de gula Sem pão na mesa eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta eu chamo de superação Tá entendendo? O seu peixe abissão Cê vai virar o moço Bem-vindo SP capital Onde os pescadores Bota peste no bolso Bota peste no bolso Mas você não só é inteligente Tem peixes no meu bolso E tem piranhas na minha frente Caralho Nossa É, bate e volta Cala a boca Deixa eu arrimar Eu sei que isso dá dinheiro Bate e volta Não precisa explicar pra ninguém Porque hoje eu te mato tanto Que tu só volta semana que vem Uai Mas eu bato toda semana Não tô entendendo Porque não é inteligente Mas só tem piranhas Aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra Que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora Eu vou te bater E essa rima você vai ter que gulir É o velho ditado Quem nasceu pra ser manucu Nunca vai rimar igual o manucuri Mas Agora que eu te falo na moral O manucu veio antes do manucuri E antes do manucu só veio o manucrau Ei Então tá ligado Esse é o babo É por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece Carroco fecha a boca Mas Sua rima é uma piada Você rimando é uma presepada Tem que falar que você tá rimando com a piranha É o mic na minha mão Virar um peixe espada E agora eu te mato Fiquei autônomo e microfone Sem usar em vez na baixada Você não arruma nada Se só rima com o tubarão no fone Aham 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 E mais em 3 2 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fócio Pois quando eu morrer Geral vai ter Que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou dragão No futuro eles falam Cara quem cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela olho por olho e dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando sarro de MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho eu enxergo a alma Se falta dente eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi meu mano sabe que sendo oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga mas depois você vomita que o flow do Apolo tá um dojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo é um nojo Meu mano eu sou Dralim Eu mastigo a gente e mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui você perdeu No momento você sabe que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Pelo homens de preto eu to de luto Homens de preto eu to de luto Mas você não repele Portanto no instituto Olha no IML Pelo Coy, pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha pele Mas eu sou homens de preto Oh 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 Aí... 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 3... 2... 1... É... E eu também to pelo gueto To pelo povo preto A luta, a caldo, o lugar de fala Eu respeito Mas a recusar o apolo deu trabalho O melhor revista do ano é japonês, é amarelo e rima pra caralho O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei, não é isso na caminhada Enquanto pra mim você é somente um prego E agora o seu ego eu fico na martelada Eu só dou risada, sou como Coringa Hoje eu trouxe a ginga, você é só piada Percebi que você tá dominando tudo É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada Porra, se é que é rima é o que eu faço Nicolás, você parece a órfã daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber com esse ranger morfa Eu virei um megazoide, por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o BK, o Jog e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso que eu faço, freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha o Dota realizando a sua mente Isso você não entende, gruta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te bato na sua casa que são ruas de guarulhos Mano, isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Cê não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano, sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só um por cento E eu resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Tá suave, eu tenho esforço, eu não tenho talento Eu trago argumento Esse cara o round inteiro falou só de armamento Depois disse que não era bandido Se contradisse, só vou com esse cara Por isso que eu vi com o colete A prova da sua falsa fala Então calma, pera, né menino Que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara, botar na mala Dôpado e jogar na vala Então presta atenção Que agora eu faço improvisada Então bota o capacete Não adianta que é só granada Eu sou de uma forma empírica Tenho armamento Pois a minha mente é lírica Calma, não se esqueça Colete de falsa, fala a verdade E atinge a sua cabeça Então amigo, aqui eu não preciso disso Não falei de armamento Falei do improviso Falei que ia matar Ele levou a mão Quando leva o atalho Leva para o pessoal Leva para o pessoal Sinceramente agora Eu mato esse animal Fala de lírico Somente tá em regime Rei do ano, lírica é o choice E ele tá no meu time Ele tá no meu time Agora eu vou matar Se ele tá no seu time Chama ele pra rimar Então chama o choice Pra ver se cê tem like Chama o super hip hop Não o super hip high Eu sou o mesmo seguido Por isso que agora Você vai ficar fugido Não sou o super hip hop Vai pra puta que pariu Sou reconhecido Porque ganhou as cinco maiores do Brasil Parabéns pra mim Caminho da carteirada Caminho da carteirada Logo na minha casa Eu sou reconhecido Também seu animal Então fala comigo Quando for pro nacional Calma Calma Eu vou não rimar esbo Ganhar o nacional igual doce Não queria mesmo Mas pera Nacional e não ganhar É igual voltar pra esse Pois se pode dar certo Dava da primeira vez É Se acostuma Então é virgem na vida inteira Porque deu certo vez nenhuma Aê amigo Agora você se fudeu Mas nem vocês são merda O time do Coliseu Salve J Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim clit de verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço Vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sacacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Vita segundo meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo Então troco Mesmo que não drop mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então Caí Taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu tô coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Foram exatamente 31 minutos rapaziada Exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 Emessis Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD 7 vídeos por dia rapaziada Aqui no canal RimaSoloHD Então só bora Vai se inscrevendo Deixando o like Ativando o sininho Todo dia vídeo novo aqui no canal Bora